Nossa bandeira são todas as bandeiras Foscuradas, amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar um novo de outra cor Então, eu vou falar sobre a multifuncional da Makita Ela vem com essa bolsa Comprei um kit E com a roçadeira, o implemento da roçadeira A multifuncional é essa aqui É EX2650LHG E tem uma coisa bem legal nela Ela é quatro tempos Mas não é isso que eu ia falar É a coisa bem legal É a primeira vez que eu estou indo usar ela Então, eu adicionei gasolina de um lado O óleo do outro lado Estou vendo o outro Deixa eu ver aqui O outro compartimento Porque é quatro tempos Diferente de dois tempos Que vai misturado junto com a gasolina Eu adicionei gasolina agora Eu vou esperar passar um tempo Para não ligar ela agora Que foi bem recente E isso aqui que eu queria falar Essa bolinha de plástico aqui A primeira vez que você adiciona Vai ser muito difícil fazer ela pegar Então, você vai bombeando aqui Ela vai puxando a gasolina Olha a gasolina chegando aí Não sei se dá para ver Deixa eu melhorar o foco Mas já tem gasolina aqui Está vendo? A mangueira aqui com gasolina Muito legal, né? Agora vai ser muito mais fácil De fazer ela pegar Porque a gasolina já está aqui Bem perto do motor Então... Dentro do motor praticamente Então... É isso Daqui a pouco eu vou ligar ela E vou roçar o quintal da minha avó aqui Vou fazer uma breve demonstração De como está O quintal da minha avó Tem muita grama vindo nessa parte Vou mostrar bem rápido, tá? Muita grama vindo nessa parte E é o que eu quero Essa grama está vindo espontaneamente Às vezes eu molho E... Enfim Espero secar, né? Quando chove Eu jogo muita palha também Mas... O que acontece? A ideia é fechar tudo isso aqui de grama, né? Então... Eu não quero ver mais o solo Minha avó sempre usou a inchada Então eu ia continuar mostrando isso aqui Eu ia continuar mostrando a terra Então toda essa área aqui Está quase coberta de grama Ainda tem muito falhado Tem muita área ainda que eu vejo Mas está vindo grama Tá vendo? Então... É só questão de tempo E aí eu vou cortando Vai nascendo Vou cortando, vai nascendo Eu não tiro nenhuma de inchada Então essa área toda Eu estou fazendo isso E aqui no fundo Eu vou mostrar por alto, sim Mas aqui no fundo Está com muito matinho Carrapicho, né? Aquele que gruda em você Então é meio chato você ficar andando Então por isso que eu vou ter que roçar bem Ali está cheio dele, por exemplo Nesse meio aqui E também Vassourinha Guanchuma Deixa eu ver se eu acho alguma aqui Que essa planta É ela aqui Ela É um indicador de solo compactado Então eu sei que meu solo está compactado Eu já sabia, né? Mas é uma certeza Uma confirmação Dizendo assim E aí Eu vou dar uma roçada bem Principalmente ali no fundo Testando ela, né? Galera, então Acabei de ligar ele A multifuncional Faz bem menos barulho Do que uma Dois tempos Mas também está na marcha lenta Então não é O ruído máximo que ela está produzindo Eu estou usando No meu caso aqui Nylon, né? É um nylon mais grosso Não é aquele fino para cortar a grama É um pouco mais grosso E eu posso trocar também Para o facão Né? Só que eu não comprei ainda o facão Mas é só eu tirar isso aqui Eu posso trocar Aqui futuramente Eu vou comprar outros implementos Por enquanto só tem esse, né? Então eu posso trocar É só tirar isso aqui Afrouxar ele, né? Eu solto ela aqui E eu estou com uma mão Eu não sei se eu vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir na real E solto aqui Só que eu não vou soltar Porque ela está ligada E... Enfim Mas é só puxar para cá Agora E... E... Vamos lá. 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 Vamos lá.